Fernanda estava juntamente com Pitel e Raquel e também com Davi degustando algumas coisas da Eletrolux e também fazendo a compra da semana, pois é gente. E Fernanda estava conversando algumas estratégias com as meninas, enquanto Davi foi pegar um alimento e sem querer Fernanda acabou soltando quem vai indicar ao paredão nesse domingo. Então, parece que Davi escutou e será que ele vai passar adiante essa notícia aí? E quero saber a opinião de vocês, a reação de Fernanda foi a mais tensa possível, mas sabemos que tudo pode acontecer porque na prova do anjo essa pessoa pode ser o anjo da semana e acabar sendo imune e acabar mudando toda a estratégia. Vale lembrar que Fernanda não vai indicar Alane e falou que sua indicação vai ser Deniziane, porque ela acha uma pessoa muito forte fisicamente para participar de prova de resistência e Fernanda quer eliminar pessoas assim. Quero saber a sua opinião sobre isso, deixa o like e se inscreve no canal com mais notícias sobre o Big Brother Brasil 24, eu volto aqui e conto para vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.